Gente, cheguei aqui nas lélias purpuratas, quer pegar aqui algumas sanguíneas, ardósia e tipo também. Pode, mas eu acho que o carlinho não vende. A Soninha tá aí com as orquídeas, escolhendo algumas. Olha aí, gente, estreata, que linda. Estreata. Sanguínea. Olha a tipo aí. Essa é a tipo. Vamos ver se a gente acha que... Vira essa aqui, amor. Essa? Não, essa aqui. Levanta ela. Levanta ela, tá passando. Essa é ardósia, gente, mas tá passando, infelizmente. Mas só pra mostrar... Ah, é, tem essa aí, de verdade. Só mostrar pro pessoal aqui. Olha aí, gente, que linda. Só. Tá perfeito. Essa é a ardósia. Agora eu vejo essa sanguínea. A sanguínea, ela dá uma variação bem grande, gente. Tem umas que saem totalmente escuras. Essa aqui tá só com labelo, né? Olha aqui, essa é uma tipo. Mesmo a tipo é linda. Não existe orquídeas feias, né? Não existe orquídeas feias, né? Agora essa tonalidade aqui... Ela nasceu bem clara, gente. Levanta ela aqui. Só a próxima. Olha aí. Bem diferente essa tonalidade. Ela não é uma alba, não, gente. É, eu vou procurar aqui saber pra vocês e coloco o nome na tela aí. Então, essa estufa aqui, gente, é das sanguíneas. Olha, essa sanguínea aqui tá bonita, ó. Pode pegar. Ela tá começando a abrir. Começando a dar o ar da graça aí, gente. Orquídeas catleias que podem levar aí até seis anos pra dar a sua primeira floração. Muitas adiantam. Pode dar aí com quatro anos ou até menos um pouquinho. Mas em base, o que é passado pra gente, pra nós que estudamos aí sobre o mundo orquidófilo, é, em média, gigantes orquidófilos aí, cultivadores, é, passam pra gente que, em média, essas plantas demoram de cinco a seis anos pra vir a sua primeira floração. Aqui tem muita planta. Esse produtor aqui que é especializado em catleias. São plantas muito bonitas. Como vocês podem notar aí, é, aqui tem muitas estufas. E é um local cercado de árvores, montanhas. Isso favorece um pouco também. É muito legal. A umidade que sai das matas ali, acabam, é, vindo aqui pras estufas. E isso ajuda a essas plantas aqui tá desenvolvendo a sua fotossíntese. Beleza, gente? Fiquem aí. Até o próximo. Valeu. Tchau, pessoal. Aqui nessa estufa tem vários híbridos interessantes. Um que eu vou mostrar aqui tem uma tonalidade bem forte. É, tanto uma como a outra, né, que é a parte vermelha e a laranja. Esta que é a Catleia Tropical Sunset. Vejam aí a floração dessa menina. Pessoal, ela que tá começando a abrir aqui. Mas já dá pra vocês notarem aí, perceber o quão linda é esta planta. Cépolas separadamente das pétalas, assim, que fazem ter aí tonalidades e também formatos bem lindos e interessantes. Essa aqui, ela até que abriu, gente, só que ela tava sendo ali forçada pra baixo pela folha da outra amiga vizinha aqui. Tá, outra Catleia. Linda, né? Esta aqui é a Tropical Sunset. Agora, gente, essa planta aqui, ela é bem interessante também. Ela tem o formato de um bichinho. Olha quem tá chegando aqui agora. Oi, gente. Oi. Aí. Você tá no YouTube, filho. É, pra quem não me conhece, eu sou o filho dele, o Miguel Luz. E você já fez aqui um vídeo legal com o papai, né? É. E em breve vai ter mais, né? Não é isso? É, em breve vai ter mais. É isso aí. Sobre orquídeas. Isso. Ele já tá se preparando aqui pra falar sobre as orquídeas, gente. Então, fiquem ligados aí que pro futuro vai vir aí muitas novidades. Manda um tchau pro pessoal, filho. Tchau. Pessoal, olha aí a planta, como é bonita. Linda, né? Essa daqui tá com a formação melhor. Esta outra aqui, que é um híbrido da mesma família, é como eu já fiz vídeos falando sobre híbridos complexos, né, gente? É este caso aqui também. Bem, vejam que essa aqui, como é interessante esse formato dela do seu labelo, né? E tem formatos iguais, mas porém uma tonalidade um pouco diferente. Vou colocar as duas aqui pra vocês perceberem aí. Isso acontece no mundo das orquídeas, gente. Porque são coisas genéticas. É uma planta que foi feita pela mão do homem. Então, nem sempre essas plantas vêm de formas idênticas. Como eu já disse pra vocês, quando o orquidófilo quer ali uma planta idêntica à outra, ele procura a técnica da meristema, que é uma técnica que faz ali você colher aquele líquido que tem no broto da orquídea e isso é desenvolvido em laboratório pra que a planta venha ali super idêntica à planta mãe. Valeu? Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Então, pessoal, quero apresentar pra vocês aqui esse gramatofilo scriptum, uma floração verde. É uma planta que lembra bastante aí o cimbidium, mas não é dessa família. Teve alguns clientes que me ligou perguntando se tinha algum parentesco a cimbidium. Apesar da característica dessa planta no seu país de origem ser, né, terrestre, mas é que ela tá sendo cultivada de forma epífita e a adubação dela é bocache e adubos via foliar. Todas hasteadas com vários botões, é uma planta de haste floral muito robusta. A flor é pequena, mas a floração robusta porque vem com muitas flores, tá vendo? E é uma orquídea de porte grande, né? Vaso grande e vegetal também muito grande, olha aí. Isso tá linda. Então, pra quem quiser adquirir, tá aí a oportunidade aqui na Especial Orquídea. Um grande abraço pra todos, fiquem com Deus. Bom dia, galera. Eu tô aqui agora e quero mostrar pra vocês aqui, essa mini red, que é uma espécie de oncídio. Vejam aí como ela tem uma cor diferenciada, uma cor muito bonitinha. É uma planta de porte pequena, tá, gente? É uma planta pequenininha. O vegetal é este aí, ó, tá vendo? Todos aqui, é, mais ou menos nessa base. É uma planta que vai bem também, é, no tronquinho ou no leque. Beleza? Se tiver interesse e a oportunidade, tá aqui na Especial Orquídea. Olha como elas estão bonitas. É uma flor muito legal, diferenciada, pintadinha, né? A parte vegetativa é esta. Elas são bonitas, entorceradas. Planta de flor muito bonita. Aqui temos muitas mudas. E as mudas que eu vou estar disponibilizando, tá? Nesse porte, gente, ó. Vou levantar esse vaso aqui, pra que vocês possam observar a parte vegetativa da planta. E a floração é esta. E a floração é esta. E a floração é esta.